Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje, gente, vou aqui mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia Vou começar meu dia agora Mostra eu também, fala que eu tô em casa Hoje é a folga do Kelvin, que hoje é feriado Fala que hoje é feriado Aniversário de? Aparecida Aparecida é show Não, tem lá de Aparecida é show 102 anos de Aparecida Bom gente, hoje é o feriado de Aparecida, então hoje é sábado E o que é a fita de folga De folga E tá aqui, enjoando É o que? A pau fiz café pra ela, pessoal Fiz café Só pra dizer que fez Pão, tosse pão Com ovo Aí, aí ela dizem que eu tô enjoando Mostra ali a roça lavada Olha lá o tempo de louça Foi no seu café da manhã E bom, gente, é isso Hoje eu vou mostrar o meu dia pra vocês Vou começar aqui a fazer as coisas agora As crianças estão ali brincando Tá bom, já tá fazendo a cara feia demais As crianças estão ali brincando ali na casa do Dos nossos conhecidos, né? Que eu já falei pra vocês Quem sabe um dia eles não aparecem lá em algum vídeo Mas Estão bem aqui do ladinho brincando Vou aproveitar aqui pra arrumar algumas coisas E é isso E é isso É isso E bom, gente Eu vou começar aqui pelo lado de fora Porque A Lili, gente Tudo que fica aqui Olha os meninos correndo Tá escutando? Só os meninos correndo A Lili, tudo que fica aqui fora, gente Ela tá acabando com tudo Caixa, sacola Brinquedo, tudo Ela tá acabando com tudo Olha a cara dela aqui Lili, você tá acabando com tudo, Lili Como que tu pode acabar com tudo, hein? Como que tu pode acabar com tudo, Lili? Ó Acideita Como que pode acabar com tudo, Lili? Hein? Ó Massa E aí, gente, ó Rasgou ali a caixa que eu botei ali fora Os meninos tomaram todinho Ela rasgou o todinho Tô com o meu hoje? Tô com o meu hoje Vamos lá botar uma comida pra tu Vamos Vamos botar uma comida pra tu E bom, gente Eu vou Catar aqui esse lixo Botar aqui logo uma comida pra Lili Aí Eu vou Catar esse lixo Depois vou lavar onde a Lili faz As necessidades dela Aí todos os dias A Lili come dois copos De ração Ela come de manhã e de noite Dois copos de ração Pronto Aí fica guardada aqui a sacolinha dela E é isso Agora Pior, gente Que ela tá fazendo, ó Tá acabando um buraco aqui Eita Deus Aí Bora começar Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vou aproveitar pra colocar a carne moída pra preparar ela. Depois vou preparar a massa. E vou mostrando pra vocês o passo a passo, gente. É uma receitinha bem fácil, bem simples. E que qualquer pessoa consegue fazer uma tocha de carne moída. E aí, por exemplo, ah, mas queria fazer de frango. Dá pra fazer de frango. O mesmo processo da carne moída dá pra fazer de frango. Ah, queria fazer de presunto com queijo. Também dá pra fazer o mesmo processo com presunto e queijo. Então, assim, é a mesma receita pra todos os tipos de gosto. A gente decidiu fazer de carne moída. Que eu fui de manhã no supermercado, já comprei a carne moída. Vou preparar a carne moída, vou colocar no fogo. Depois a gente faz a massa. E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Pra vocês aprenderem a fazer na casa de vocês, tá, gente? Porque, assim, eu acredito que nem todo mundo sabe cozinhar tudo. Tem coisas que você sabe mais, tem coisas que você sabe menos. Então, como eu aprendi, e é uma ótima receita, muito rápido, muito fácil. Fica uma massa super leve, então eu preciso ensinar pra vocês. Então, bora lá. Aqui, gente, ó. O Kelvin comprou um quilo. Quase um quilo, ó. Ó, vou tomar assim aí embaixo. 984 gramas, quase um quilo de carne moída. Pra essa receita que a gente vai fazer. Aí, gente, uma coisa que eu aprendi, né, e que eu comecei, assim, a adaptar na minha vida, foi escaldar a carne moída. Então, tá aqui, ó, essa carne moída. Vou preparar uma água quente agora pra dar uma escaldada nela. Bom, gente, vamos esquentar a nossa água aqui na nossa... Garrafa elétrica. Super chique. E pronto, só esperar esquentar, gente. Isso aqui é vida, essa garrafa aqui. É uma mão na roda. Bom, gente, já esquentou a nossa água aqui. Agora eu venho aqui colocar. Tá bom de água. Agora é só dar uma mexidinha aqui nela. Deixar ela ficar aqui um pouquinho nessa água quente. Depois a gente joga a água fora. E, bom, enquanto isso, vamos aqui dar uma ajeitadinha aqui no quarto dos meninos, que a gente... Ó, o quarto bagunçado. Isso aqui é pra vocês. Ui! Ó. Tudo bagunçado. Só aqui que tá meio arrumado. Mas, ó, essa aqui é a Isabela. Isabela pega a roupa pra vestir, tira a roupa, pega a roupa, tira a roupa. Bota a roupa empendurada em tudo. Dó, lá. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto